Fala galera do canal, beleza? E no vídeo de hoje eu vou fazer a review do baralho Copag 310 Muita gente, muita gente me perguntava se vale a pena comprar esse baralho aqui Como que é, porque que tá todo mundo falando dele e tal Porque a Copag, muita gente acha que vai ser ruim, enfim Eu vou fazer a review pra vocês Eu fiz uma live fazendo unboxing Mas as minhas lives eu tiro E eu queria fazer um convite pra vocês Quem aí não assiste as lives, comece a assistir as lives Eu tô fazendo bastante live, a gente conversa, eu respondo todas as perguntas Vou fazer aqui a review pra vocês agora Então vamos lá Bom, essa aqui é a caixinha do Copag 310 Aqui tem escrito, né? Copag 310 e tal Ela não é em alto relevo, nada Ela é uma caixinha bem simples Por quê? Esse baralho aqui é pra ser um baralho padrão Ele é pra, não sei se é pra competir com o Standard No final eu vou falar pra vocês Se vale a pena e o que eu penso sobre esse baralho aqui Mas é um baralho pra ser bem padrão mesmo Pra uso no dia a dia e tal E por isso que ele não tem tantos detalhes assim Ele não vem com selo nem nada Ele vem no celofane aqui por fora Esse é o verso da caixinha e também é o verso das cartas E aí quando você abre ele Você tem as cartas embaladas em outro celofane Então elas vão estar juntas aqui em outro celofane Eu acho que não precisava Mas, né? Cada um aí faz do jeito que quiser o seu baralho, né? Bom, galera Quando você abrir o baralho Você vai receber todas as cartas, né? E o legal é que todas as cartas são customizadas Então não vai ter nenhuma carta promocional que você não vai usar O que é legal, né? Então você vai receber dois coringas iguais Um ar de espadas bem simples É o que eu falei Esse parece um baralho bem simples mesmo Pra uso do dia a dia Você vai receber uma double backer Bem legal também E uma blank face Que se você quiser dá pra fazer leques brancos com o baralho Eu vou deixar o link aí embaixo De uma mágica que usa uma blank face E também de uma que usa uma double backer, tá? Se você quiser conferir depois Duas mágicas aí pra você aprender Pra fazer com esse baralho aqui Sem contar também que tem várias mágicas Que dá pra fazer com carta duplicada E você pode usar o coringa pra isso Esse aqui é um baralho bem grosso Quando você pegar ele Se você nunca pegou um E quando você pega ele de primeira Cara, ele é muito grosso Ele tem uma sensação totalmente diferente Dos baralhos da USPCC É um baralho muito mais grosso Eu vou pegar um aqui diferente pra vocês Esse aqui é o Orbit V6 Ele tá com o mesmo tanto de cartas Do que tá nesse aqui Ou seja, 56 E olha a diferença Esse aqui é muito mais grosso Se eu colocar aqui Tá vendo que ele passa por cima do Orbit Por quê? Porque ele é muito mais grosso Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Pra mim Eu prefiro baralhos mais finos Mas não é uma coisa que me atrapalha Quando você tira ele da caixa Ele já vem muito macio As bordas Elas vêm muito macias Já vem macio Não vem igual os standards Que você tem que amaciar ele antes Esse aqui ele já vem macio Pronto pra usar Uma coisa que eu notei É que as cartas Elas são mais moles E elas tendem a manter a forma Então se você faz um desse aqui Por exemplo As cartas tendem a ficar Um pouquinho curvas pra cá Ou se você faz um Spring Elas tendem a ficar também Ou se você faz um desse Essas coisas que entortam um pouquinho a carta Elas tendem a ficar No formato né E aí você tem que voltar Aí tá vendo ó Ele já deu uma Se eu faço isso aqui ó Ele já fica pra cá Entendeu Que as cartas são muito moles E elas tendem a ficar mesmo Do jeito que você fez a pressão né É um True Leaning B9 Finish Que ele fala aqui ó True Leaning B9 Finish E é bem visível Aqui nas cartas Tá vendo ó Muito mais visível Do que nas cartas É Da USPCC Tipo É É muito mais visível tá Eu não sei explicar No vídeo talvez não dê pra ver Mas é muito mais visível E quando você passa a mão Você sente também Esse aqui você não sente direito Esse aqui você sente muito mais Do que Os da USPCC né A frente das cartas também é bem padrão É Porque é um baralho feito pra ser padrão mesmo No uso do dia a dia Assim É muito bom Eu gostei desse baralho Gostei mesmo É Eu tava com medo Eu achei que eu não fosse gostar Mas eu acabei gostando muito E Eu acho que vale a pena sim comprar Então se você tava querendo Se você tava em dúvida Se vale a pena ou não Cara Vale a pena Mesmo se você não gostar Vai ter valido a pena Você testar Entendeu Eu acho que Sempre que você testa Alguma coisa diferente Tá valendo Mesmo se você não gostar Pelo menos você Experimentou Certo Só que eu tenho que falar uma coisa Eu não acho Que eu vou trocar Os baralhos Da USPCC Por esses daqui Da Carta Mundi É Eu gostei? Gostei Mas não Não é o que eu prefiro Sabe Eu ainda prefiro os baralhos Da USPCC Que na minha opinião Eles fazem os melhores baralhos É Eu acho que esse aqui É um baralho pra você pegar Quando você quer Alguma coisa diferente E tal É Você pode usar assim No dia a dia Mas eu acho que não é uma coisa Que você vai usar sempre Porque Vira e mexe Você vai acabar usando Básco Ou Talihô Enfim Pelo menos Essa é a minha visão Então Se você quiser comprar esse baralho Eu vou deixar o link aí embaixo Na loja Unicosme Que você usa o cupom PIMAGIA Pra ganhar 10% de desconto Então é isso Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau